Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomenzar é tão difícil Clamei a Deus somente Com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Eu largo os planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu Mesmo eu sabendo que Recomenzar é tão difícil Clamei a Deus Clamei a Deus somente Com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quem me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços E deu A mão de Deus me socorreu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Eu vi os pedaços Eu vi os pedaços